Oi pessoal, vamos lá para o último módulo, nosso quarto módulo, onde a gente vai falar sobre a participação em eventos e também falar sobre alguns métodos de organização do seu currículo e do seu certificado. Bom, vamos só relembrar o que a gente viu até aqui, o momento, fazer esse momento reflexivo e tudo mais. A gente viu essa parte, no módulo, a gente viu essa parte mais introdutória sobre o currículo, qual é a importância do currículo, quem precisa ter, né, e a gente também viu como cadastrar o currículo na plataforma para pessoas que nunca, nem tiveram conhecimento sobre o que é a plataforma LAC, para que a gente fizesse esse nivelamento, né, e aí, posteriormente a isso, a gente trabalhou também essa parte mesmo de atualização do currículo, onde a gente falou sobre os dados gerais, sobre idiomas, sobre atuação profissional, sobre formação complementar, e aí, no terceiro módulo, né, que foi o anterior a esse, a gente viu um pouco sobre os projetos de pesquisa, projetos de ensino, projetos de forma geral, e a gente também viu um pouco sobre a produção bibliográfica. E aí, para a gente encerrar, para fechar, a gente vai falar um pouco sobre eventos. Se vocês pararem um pouco e prestar atenção, os pontos que a gente viu são pontos extremamente para a gente... São pontos extremamente importantes para a gente que está na graduação. Então, em que sentido? Produções bibliográficas são coisas que a gente produz na academia, né, resumos simples, expandidos, artigos. A gente também viu a importância de ter um bom resumo. A gente também observou a parte da atuação profissional, então, se você for fazer um estágio, algum canto, isso também é relevante. Além disso, a gente viu a importância dos idiomas. Então, essas pequenas coisas são as coisas que vocês precisam se atentar nesse momento de graduação. Porque é isso que vai ser relevante na hora de uma avaliação para uma pós-graduação, certo? E aí, vamos lá, dar início, né, a... A esse último módulo, a gente vai falar sobre eventos. Que isso aqui é muito importante para a gente que está na academia, participação em eventos. Então, parabéns para vocês que estão participando aqui do encontro de química, porque é mais um evento que está colaborando, né, com o crescimento e o enriquecimento do currículo de vocês. Assim que vocês receberem o certificado aqui, ó, já corram lá e vão cadastrar na plataforma, tá? E aí, como é que a gente cadastra? Dizendo, ah, Júlia, recebi o certificado do encontro de química. Como é que eu vou lá cadastrar? Bom, quando a gente aperta aqui em eventos, né, vai ter essa aba aqui. E aí, vai ter participação em eventos e organização de eventos. Então, você diferencia, né, dessas duas formas. Quando a gente fala de participação em eventos, existem três tipos de participação. Você pode participar do evento como convidado, certo? Então, você foi convidado pela organização de eventos para palastrar, para coordenar ou moderar atividades, você pode estar colocando aqui. Então, por exemplo, eu fui convidada aqui para o encontro de química, e aí, talvez, me gere um certificado de apresentação. Eu posso colocar aqui, porque eu participei de forma efetiva do evento. Eu produzi algo, né, eu colaborei, né, de uma maneira na qual eu fui convidada, certo? Então, foi a produção do evento que me convidou. Agora, eu posso também participar de forma efetiva, no sentido de colaborar com o evento, de forma em que eu seja somente participante. Então, eu participei das palestras, participei dos minicursos, fiz tudo no evento, mas eu também apresentei trabalho. Então, eu escrevi lá um poster, um poster, né, que seria um resumo simples, por exemplo, ou um resumo expandido, que seria comunicação oral, que você apresenta de forma oral, né? Normalmente, no evento, você fala no microfone, tem um espaço diferenciado para as pessoas que estão apresentando resumo expandido, de pessoas que estão apresentando resumo simples. Mas, da mesma forma, são participações em eventos. Então, se você participou do evento colaborando com algo, né, você pode colocar como participante, tá? Você não foi convidado, você foi somente participante. Então, você diferencia dessas duas formas. Aí, a terceira forma seria o ouvinte. O ouvinte são pessoas que assistiram as atividades do evento. Elas não foram convidadas pelo evento e também não foram participantes no sentido de terem apresentado trabalho ou algo do gênero. Simplesmente, elas estão aqui, estão assistindo o evento, né, isso é uma forma de participação, mas não nessa troca, né, onde você produz algo para o evento. Então, provavelmente, eu não sei se o encontro de química de vocês vai ter apresentação de trabalho, certo? Se vocês vão escrever um resumo e tudo mais. Mas, se não, se vocês somente participarem das palestras, mini-curso e tudo mais, vai ser gerado um certificado, né, de participação do evento. Então, vai ter lá dizendo que você participou do encontro de química da Unilab, desenvolvido pelo curso de química ou alguma coisa do gênero. E aí, você vai colocar aqui, em modo ouvinte, tá? Então, você vai botar o nome do evento, você vai colocar a carga horária e você vai colocar o modo em que você participou, que foi em modo ouvinte, certo? E aí, como eu falei para vocês, vocês podem, em eventos, estarem atuando na participação ou na organização do evento. Na organização do evento é simples, porque você vai clicar na organização de evento, ele vai te gerar uma aba, e aí você só vai te perguntar o que você fez. Então, se você participou da comissão organizadora, né, você vai cadastrar lá. Comissão organizadora do encontro de química da Unilab, com carga horária e tal. Pronto, fechou. Ou também existe outro tipo de participação e organização, que seria colaborador, por exemplo. Tá? O colaborador, ele participa em partes da organização do evento, mas não é como se ele estivesse nessa comissão organizadora. Então, por exemplo, no meu caso, eu fui convidada pela Universidade da Bahia, que era um laboratório de ginecologia, onde eu tinha experiências, né, em divulgação científica, e eu produzi alguns posts, e eles me convidaram para fazer essa parte de divulgação do evento, onde eu fazia os cartazes, as coisas do gênero. O certificado que eles me ofertaram foi de colaborador, né, porque eu ofereci algo para o evento, algo que eu tinha conhecimento e domínio, e aí tem essa pequena diferença, porque a comissão organizadora participa efetivamente de várias áreas da produção do evento, diferente de um colaborador. É como se fosse algo mais direcionado, tá bom? E aí, nessa parte da produção de eventos, eu trouxe alguns métodos de organização de certificado por likes. Eu até fiz um post sobre isso no meu Instagram, né, e aí eu falei, meu Deus, que acontece muito, as pessoas, elas não querem estar todo mês lá na plataforma do currículo cadastrando o certificado. Então, acaba acumulando tudo isso, e aí é uma bagunça, certo? Mas, assim, o que é, como eu falei para vocês, o que a gente pode colocar de certificado no likes? Toda atividade que te gera uma certificação e que vai agregar a tua formação, ela tem um espaço no teu currículo. E aí, o que a gente tem que avaliar, né, é que o maior erro dos universitários é participar dessas muitas atividades e não manter a frequência no preenchimento. E aí, o que acontece? O currículo, ele fica desatualizado e tu acumula seus certificados e acaba perdendo. Porque tu só vai guardando, sabe, sei lá onde, aí tu baixa pelo teu celular, aí tá onde o celular formata, e aí tu não colocou em nenhum outro canto, não colocou na nuvem, e aí tu vai perdendo. Porque acontecem várias coisas durante os teus quatro anos de graduação. E a gente sabe que sim. Então, é sempre bom manter em um local que tu ache seguro. Se for físico, guarda em uma pasta, escaneia também. E aí, sempre, a dica que eu vou dar é guardar na nuvem. Porque no computador não, porque o computador pode morrer, só que acontece. Não guarda em pendrive também, sempre guarda na nuvem, tá? E aí, qual é as problemáticas disso, né? Qual é a problemática de acumular certificado? E, como eu falei pra vocês, tu pode perder o certificado, acumular te gera um desinteresse em preencher futuramente, porque só que tu pensar, meu Deus, tem uns 600 certificados pra cadastrar, e tu vai cadastrar tudo de uma vez. Não, fica louco. Se não colocar a luziquinha e se distrair durante o cadastramento, não rola. E aí, outra coisa, né, seria os problemas em seleção de bolsas de iniciação científica ou mestrado. Quando que vai participar da seleção de bolsas de iniciação científica durante a graduação? Então, eles pedem teu currículo. Obviamente, vai ganhar aquela pessoa que, né, tem um currículo melhor, que tem um histórico melhor. Então, todas essas coisas são avaliadas. E é importante tu estar mantendo isso atualizado também durante a tua graduação. E não só pensando numa pós-graduação e no mestrado, tá? E aí, é importante lembrar que a plataforma Lattes, ela é um local de preenchimento, né, dessas informações. E ela não possui espaço pra anessar os certificados. Por isso, sempre é importante a gente estar guardando, né, pra que a gente consiga comprovar futuramente esses certificados, tá? Essas atividades. E aí, qual a dica? Bom, sempre atualize com frequência o seu currículo, né, estabeleça prazos de organizar essas atividades. Vai, de acordo com a sua necessidade, sua demanda. Se você não está fazendo isso toda semana, mano, mana, vai atualizar esse currículo. Se você só participa de um evento por mês ou algo do gênero, não tem essa necessidade, essa constância de estar todo o tempo lá. Então, por exemplo, você pode estabelecer de entrar uma vez no mês no currículo. Se tu entra uma vez no mês, eu acredito que seja uma pessoa que participa de muitos eventos. Se você participa de muitos eventos durante o mês, tu pega um dia no mês, no final do mês, e vai cadastrar isso. Se tu não participa, aí faz de dois em dois meses, faz de três em três meses, né, mantém essa frequência. E aí vai muito mais a tua demanda. Outra coisa é utilizar aplicativos para te ajudar a se organizar. Eu uso muito o Evernote, Evernote, porque eu consigo fazer um list de pendências e coisas que eu tenho para fazer. Eu coloco lá um lembrete e falo assim, dia 31, eu tenho que atualizar o list. Então, eu sempre estou olhando e fazendo esse checklist. E aí tem outros também, né, que te ajudam e você consegue colocar esses lembretes e anotar que precisa atualizar. E além disso, anotar também a participação em eventos e palestras que você se inscreveu, que acontece muito, que acontecia muito comigo e é engraçado, é que às vezes eu vi um evento, meu Deus, maravilhoso, tudo mais, eu ia lá com gás e me canastrava em dez eventos e às vezes os eventos batiam as datas e eu ficava surtando doida. E a lua esquecia também. Então, é legal para anotar também os eventos que participam, as datas e que vai acontecer, os horários que vão acontecer para não causar esse choque, né. E agora também que voltou às aulas, também tem esse probleminha de tentar conciliar os eventos e as aulas. E aí, a terceira dica, né, seria utilizar aplicativos que guardem o seu certificado nas nuvens. O Drive, o OnDrive e o Dropbox. Eu utilizo o Drive, né, e a dica é sempre guardar nesses aplicativos porque evita a perda, como falei para vocês, porque sempre vai estar lá. E aí, qual seria esse método de organização de certificados do LATS em relação ao Drive? O que eu faço muito, gente, eu pego, vamos lá, eu faço, eu crio uma pasta no meu Drive e boto aqui certificados, né, certificados Julio. Pronto. Eu criei aqui uma pasta com o meu nome e botei certificados Julio. Quando eu entro nessa pasta, eu separo por ano. E aí vai variar da sua organização, não tem problema não, tá? Mas eu separo por ano porque eu acho melhor. E aí, dentro de cada ano, eu vou colocar as atividades que eu desenvolvi naquele ano. Por exemplo, eu vou mudar uns um antes de 2018. Quando eu clico em 2018, ele gera essa aba aqui. Então, dentro de 2018, eu separo mini curso, oficina, organização de eventos e palestras. Eu separo as atividades porque aí fica do organizado, tipo assim, do maior para o menor. Eu coloquei aqui certificado, coloquei o ano e coloco tudo que eu desenvolvi, desde aquele ano. Quando eu clico aqui em mini curso, vai ter todos os meus certificados que são relacionados a mini curso. Quando eu clico em oficina, vai ter, né? Em organização de evento, eu clico, vai ter aqui o certificado direitinho, bonitinho. E aí, na hora de cadastrar, é mais fácil. Principalmente quando é palestra, porque palestra é muito. Então, tu clica na parte de palestra e vai só, ó, passando pro lado, vendo o certificado e cadastrando lá no currículo. Isso é muito mais prático, eu juro pra vocês. E aí, caso vocês queiram expandir, né, as partes organizadoras em cada ano, vocês podem dividir, né, as atividades em que você participou, como eu fiz aqui. E além dessas, tem várias outras, né? Tem, tipo, vocês podem botar participantes, né, que seria a parte de apresentação, eventos, enfim. ou se vocês ofertaram alguma palestra, algum miniculso, vocês botarem um certificado como ministrante, tudo bem? E aí, isso facilita bastante na hora de preencher. Confiei. E aí, gente, é isso. Eu encerro esse momento aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido bastante, tá? É sempre válido lembrar que esse momento aqui que eu estou fazendo com vocês, ele é algo muito basal, é muito mais introdutório para pessoas que não têm essa experiência toda no currículo. Porque, perceba, se eu fosse entrar lá na parte de cadastrar um evento na plataforma, isso seria muito mais demorado, né? E não caberia aqui. Mas, talvez em outro momento, em outra oficina, a gente tem esse espaço mais prático mesmo. E até porque eu não tenho essa interação com vocês, tá? Então, o que eu priorizei, foi mais estabelecer o direcionamento que vocês precisam ter para cada coisa. E também, as principais coisas que vocês precisam ter durante o desenvolvimento, né, do teu currículo na graduação. Então, se eu fosse falar para vocês que o que vocês devem priorizar, eu diria, tenha um bom resumo, certo? Ponto um, tenha um bom resumo, coloquem atuações profissionais, então, tentem fazer estágios, vão atrás de bolsa, gente, é muito importante durante a graduação, certo? A bolsa de iniciação científica é muito importante, então, seria um terceiro ponto, bolsa. Se a gente for uma voluntária ou não, tá? Isso não influencia, gente. Se vocês forem voluntários, às vezes, isso conta mais do que se você for remunerado, porque, parem para pensar, quando a pessoa vai avaliar lá o teu círculo, ela vê que você está fazendo aquilo porque tu gosta, porque tu queria, não porque tinha uma bolsa, entende? Então, se tu está lá de forma voluntária, tu dedica um tempo para isso, isso é maravilhoso. Outra coisa importante, produzam produções bibliográficas, apresentem resumos, sejam simples, expandidos, vão atrás de eventos, congressos, que é uma análise, porque isso já conta com uma mini publicação, tá? Então, é muito importante essas coisas. E, além disso, obviamente, a participação em eventos e formação complementar, que seriam mini cursos e palestras, né? Então, se atentem a isso, tentem desenvolver o máximo que vocês puderem, eu não sei qual o nível de cada um durante a graduação, né? Tem gente que pode estar se formando já, tem gente que está no início. Então, se você estiver no início, agora, produza mais, tem o seu ritmo, obviamente, e faça as coisas que você gosta. Não é, eu falei pra vocês, não é sobre ter um currículo grande, de forma nenhuma, né? Um currículo com três páginas, a gente não precisa se esperar, a gente está na graduação e está tudo bem. Então, é mais sobre direcionar as coisas pra tua área. Eu não vou atrás de fazer um mini curso na área de, aí, vamos lá, deixa eu ver. Eu não vou atrás de fazer um mini curso na área de genética, de não sei o quê. Apesar de ser na biologia, eu posso fazer, porque pode ser uma área que cresce meu, certo? Mas não é muito mais interessante eu fazer um mini curso. Na área de, por exemplo, produções de colônias e micro-organismos, porque eu trabalho com fungos. Então, eu vou fazer um estágio na área de fungos do que em outra área da biologia. não é isso que eu quero na pós-graduação? Então, a gente sempre visa o que vem depois. É sempre bom a gente estar se atentando em eventos que são na nossa área, obviamente, certo? Biologia e em áreas próximas também. Então, por exemplo, participar do encontro de química, pra mim, tem a sua relevância que a química, a física, elas estão relacionadas com a biologia. Agora, eu não vou lá pra um evento de letras, eu posso ir, porque eu quero adquirir conhecimento a mais. Mas, talvez, não seja tão relevante pra mim pra minha área, entende? Então, eu vou lá, participo, ganho o certificado, amei participar, eu contribuí, eu participei, foi enriquecedor pra mim. Mas, será que vale tanto colocar aquilo ali no meu espaço de cursos, por exemplo? Talvez não, gente. Ou então, ah, eu fiz um curso de manicure, e real, eu fiz um curso de manicure, não é brincadeira. Mas, isso não tá lá no curso de currículo, entende? Eu tenho um certificado de violência, não tem relevância pra mim, entende? Não nessa área da minha vida. Então, é mais sobre se atentar, né, e fazer o teu currículo ser mais a tua cara e tomar relevante para uma pós-graduação. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado fixado na cabeça de vocês. Se você tá no final do curso já e não fez um clico ainda, gente, não se desespera, sério. Se você parar pra pensar, tem coisas pra buscar. Não me diga que não tem coisas, é só você sentar, respirar e pensar. Até porque a gente não se forma sem atividades complementares, né? A gente não se forma sem hora complementares. Então, alguma coisa você fez. Então, não precisa surtar, é só parar e respirar, cadastrar as suas coisas, ter um bom resumo, é... E tentar. Sempre não ficar esperando pelas coisas acontecerem, vão lá atrás. Se você acha que não fez tanta coisa, vai atrás, ainda dá tempo, vai participar de eventos, vai participar de minicursos, de palestras e faça acontecer. Mas tudo no seu tempo e faça coisas que você goste, que você sinta prazer, obviamente. Não se for sem a nada também, tá? Não é... Não é sobre isso de maneira nenhuma. Então, que essa parte que às vezes a gente acha que é extremamente chata, né? O currículo, que às vezes se torna uma obrigação na graduação, não seja esse peso todo pra vocês, sabe? Que vocês façam as coisas porque vocês querem, porque vocês gostam. E aí, a produção, ela vem com consequência. O certificado, ele vem com consequência, as coisas vêm com consequência. E aí, é só tirar depois do tempo e colocar lá, né? Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, gente. Sinceramente, eu não lembro de ter feito a pergunta do terceiro módulo. Então, eu fiz duas perguntas, né? Pra vocês. Que seria a importância dos artigos aceitos no teu currículo. Se atentem que eu falei artigos aceitos e não publicados, tá? E também, a última pergunta, fui apenas ouvinte em uma venta. Onde eu posso cadastrar? Tá? Então, é isso. Eu fiz essas duas perguntinhas, depois vocês respondem. Espero que todos vocês estejam bem nas suas casas, nos escuros. e talvez a gente se encontre aí no espaço da Unilab próximo ano ou esse ano ainda, ninguém sabe, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo no Instagram, pode falar no meu e-mail pessoal ou no e-mail do Simplificando Lattes, né? Do Simplificando Lattes vai ser melhor porque são perguntas diversas só sobre isso, tá? E no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado e podem contar comigo pra qualquer coisa, tá? Um abraço. Tchau.